O treinador coloca ali o atleta no aparelho. Importante que ele realize exercícios de força e de embalo para compor a prova. E que ele não balance os cabos como nesse momento. Vem para a saída. Pequeno passo para trás. Gene Chirucoso. Realizando a sua apresentação. Esse aparelho que exemplifica muito.